Imagina você conseguir usar criativo no mundo 100% survival sem perder as suas conquistas. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer isso. Eu quero deixar bem claro que por mais que seja legal e maluco poder fazer isso, eu não utilizo isso em nenhum dos meus mundos 100% survival porque eu realmente prefiro jogar o jogo. Mas caso você queira aí ter acesso, eu não vou negar isso pra vocês. E esse método que eu vou ensinar aqui pra vocês foi feito pelo It's Me James, então eu vou deixar o link do vídeo original dele aqui na descrição desse vídeo. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. E pra mostrar pra vocês esse método, eu vou criar um novo mundo aqui porque vai ser muito mais fácil. E esse novo mundo, não importa o nome dele, mas eu vou colocar com conquistas. Vai ser um mundo 100% de sobrevivência, vou colocar aqui no Pacífico. E eu vou apertar aqui em criar. E aqui o que a gente tá fazendo basicamente é criar um mundo 100% no survival. Ou seja, as conquistas estarão ativadas. Inclusive, olha onde eu spawnei, cara. Spawnei debaixo d'água, vim ter que tomar cuidado aqui com esse spawn. Que eu saí e até um spawn bem interessante. Até uma montanhazona aqui do lado, né cara? E como vocês podem ver, eu estou 100% no survival. Se eu vier aqui e quebrar, ó. Esse bloco aqui, beleza. Vai ativar ali o Nova Receita. Então aqui, ó. Eu consigo já fazer ali os meus itens. E quando eu vou aqui nas opções, vocês estão vendo aqui que é um mundo normal com conquistas, né galera? Então tá tudo 100% certo aqui. Ó, cheats desativado. Agora eu vou sair desse mundo. E cara, não tava aplicado o meu kit aqui, o meu compilado de textura. Então ativei bem melhor agora. E eu vou vir aqui nos meus mundos, ó. E esse com conquistas, sobrevivência. Eu vou vir aqui e vou duplicar esse mundo. Então eu vou vir aqui embaixo, entrar nele. E aqui embaixo vai ter a opção de copiar o mundo, tá? Então eu vou criar essa cópia. E nessa cópia, eu vou editar o nome para 100 conquistas. Por quê? Porque nessa cópia aqui, eu vou colocar no criativo. E assim, vai me dar o aviso de desativar conquistas. Então eu vou apertar em continuar. Aqui já mostrou que as conquistas não estão disponíveis nesse mundo. E agora, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar nesse mundo. E como vocês podem ver, eu estou aqui no modo criativo. Então eu posso acessar qualquer coisa. Eu posso pegar aqui uma espada. Eu posso encantar essa espada. Então coloquei Enchant. Vamos colocar aqui No Back, né? Que é para impulsionar para trás. Só tem No Back 2. Então, vou encantar aqui essa espada com repulsão. Vou colocar aqui capacete. Essa armadura aqui também. Já que a gente está no criativo, vou montar o set legal aqui, ó. Colocar o totem da imortalidade na mão esquerda. A luneta é sempre boa também. Vou pegar aqui uma maçã encantada, já que a gente está aqui no criativo. E todos os outros equipamentos aqui também, ó. Como vocês podem ver, eu tenho 100% acesso ao criativo. Só que, galera, é lógico que esse não é o mundo que a gente vai jogar. Esse é o mundo que a gente vai pegar os itens. Então, aqui... Ah, nossa, uma coisa muito boa também da gente pegar, cara. É essa belezinha aqui, né? Porque vai que a gente precisa. Lógico que não podia faltar também muito diamante. Então, vou pegar muito diamante aqui. Vou pegar uns blocos de diamante também. Aqui, ó. Escrever alguma coisa aqui no chão. Fazer uma letra O gigante. Beleza? Maravilha, tá lindo. E agora a gente vai sair desse mundo aqui. E basicamente a gente tem um mundo sem conquistas, que a gente ativou o criativo. E um mundo com conquistas, que é o nosso mundo de sobrevivência. E agora a gente vai precisar de um computador ou também de um Android para poder fazer o próximo passo. Vou mostrar aqui para você como fazer isso no computador. Então, você vai abrir aí, ó, os seus documentos. Você vai vir aqui em cima, vai colocar esse sinal, AppData, mais esse sinal. Beleza. E você vai cair aqui nessa pasta. Você vai apertar aqui em cima em AppData. Agora você vai vir em Local. Você vai encontrar a pasta Packages, que é essa pasta aqui. E você vai procurar agora Microsoft.Minecraft. É esse aqui, ó, o WP, que é a versão oficial do Minecraft. Aqui dentro você vai vir em Local State. Agora você vai apertar em Games. E por último, com.mojang. E agora você vai estar na pasta do seu jogo. Aqui você vai vir em Minecraft Worlds, beleza? E aqui vai ter todos os seus mundos, né? Só que você não vai saber qual mundo é qual, né? Porque ao invés de estar o nome dos mundos, como aqui na lista aparece o nome dos mundos para você, vai estar aparecendo os códigos. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Data de Modificação, vai apertar e vai colocar dessa forma aqui. Os que você modificou primeiro aparecer em cima. Se não tiver aparecendo Data de Modificação aqui, você pode apertar o botão direito em cima e ativar o Data de Modificação. Então agora a gente sabe que esse mundo aqui é o nosso mundo Survival, que é o primeiro que a gente criou. E esse mundo aqui é o nosso mundo com cheats, tá? E o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai vir aqui nesse mundo Survival, beleza? E vamos apagar essa pasta aqui, DB, tá? Então a gente pode vir aqui e apagar ela. Maravilha. Agora a gente vai vir lá no mundo. Opa, aí ele subiu aqui porque foi o último que a gente modificou. Você não pode estar dentro do mundo quando você estiver fazendo isso. Então fica fora do mundo, beleza? E agora a gente vai vir aqui na pasta do Criativo e vamos copiar essa pasta aqui do DB. Vamos voltar lá na pasta do nosso Survival e vamos colar. Beleza. Agora a gente vai entrar no nosso Minecraft. E quando eu entrar aqui no Sem Conquista, ó, vou até apertar em Editar, vai estar Sem Conquista mesmo. Eu entro aqui e realmente eu tô no Criativo e quando eu vou aqui em Opções, fala que as conquistas não estão disponíveis nesse mundo. Então tá certinho. Agora o outro mundo, que é o modo Sobrevivência. A gente vai vir aqui em Editar. Você vê que tá com as conquistas ativadas. Eu vou apertar aqui em Jogar e olha só o que vai acontecer. Eu vou estar aqui com todos os itens do meu inventário que eu tava lá no mundo criativo. Só que aqui eu tô no Survival e olha só isso aqui, cara. Tem até o War Gigante de Diamante. A gente pode até pegar mais diamante aqui que vai lá pro nosso inventário. Certinho. Aqui a nossa luneta, ó. Olha, só tá funcionando. Eu tenho aqui Elytra também, se eu quiser colocar. Tudo no meu mundo do Survival, galera. É uma loucura. E se eu vier aqui em Opções, vai estar com as conquistas ativas, tá? Vai estar funcionando 100% aí. Então, deu certo aqui a nossa edição. Mas existe uma outra coisa que você pode fazer também que você pode, inclusive, mudar o seu status de jogo aí pro Survival para o criativo e vice-versa sem perder conquistas no seu mundo, sem fazer essa bagunça toda, cara. Que é o que eu vou te ensinar agora. Então, ó. Eu vou pegar esse meu mundo com conquistas aqui sobrevivência e vou copiar ele novamente. Eu vou copiar esse mundo aqui e eu vou renomear essa cópia. Sem conquistas, vou colocar um traço na frente e vou mudar ele para criativo. Vai me perguntar ali. Beleza? Mudei para criativo e vou entrar aqui nesse mundo. Beleza. Aqui eu vou vir no comando, vou colocar give, arroba S e vou colocar comand block. Então, eu vou pegar um bloco de comando. Ele vai aparecer aqui no meu inventário. Maravilha. E esse bloco de comando, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer até uma coisa mais bonitinha aqui pra vocês e vou também pegar um botão. Aqui eu vou quebrar dois blocos e aqui eu vou quebrar mais dois blocos. Então, eu vou colocar um bloco de comando aqui e um bloco de comando aqui. Nesse bloco de comando, eu vou colocar game mod S e aqui eu vou colocar o meu nick. Pra você saber o seu nick, é só você olhar aqui, ó. Bidil. Beleza? Então, Bidil. Maravilha. Agora, vamos ver se está funcionando. Agora sim, estou aqui no survival. E aqui, a gente vai colocar game mod creative. Ou C. Bidil novamente. Maravilha. Então, aqui a gente pode colocar uma tora e podemos apertar. Estou no criativo. Apertei aqui e estou no survival. Beleza, ó. Então, eu consigo mudar o meu modo de jogo com esses comandos. Beleza? Se os seus comandos não estiverem funcionando, digite game rule, command block, enable e aperta em true. Tá? Também recomendo que você utilize o game rule, command block, output igual a false. Aí, o que vai acontecer é quando você mudar o seu modo de jogo, não vai aparecer nada no chat. Beleza? Agora, a gente vai sair desse mundo. E o que a gente vai fazer, galera, é a mesma coisa que a gente fez na outra pasta. Então, a gente vai voltar aqui, ó. A gente vai entrar na primeira pasta. A última foi modificada. Vamos copiar esse DB. Então, aperta com o botão direito e aperta aqui em copiar. Vamos voltar no Minecraft Worlds. Entrar no nosso mundo que a gente criou a cópia. Excluir o DB. E vamos colar aqui dentro. Então, vamos vir aqui e aperta em colar. Vai copiar a pasta pra gente. Vamos voltar aqui no nosso Minecraft. E eu vou entrar aqui no Conconquistas Sobrevivência. Tá? Vou entrar aqui no Conconquistas Sobrevivência, que é esse nosso mundo no modo Sobrevivência. E olha só. É muito maluco, porque primeiro eu tô com o bloco de comando na mão. Isso completamente no Survival, em um mundo com conquista. Então, eu venho aqui em opções, ó. Olha lá. E aí, ó. Eu estou com conquistas ativadas no meu mundo. E agora, quando eu venho pra cá, eu consigo mudar o meu modo de jogo. Sem perder conquista. Quando eu venho aqui, eu vou em opções. Eu tô no Criativo. E eu tô no mundo com conquista. Isso é muito bizarro, cara. Então, aqui, ó. Consigo voar. Ó. Consigo voar de boa aqui. Tranquilo e tal. Aqui eu venho. Me coloco no modo Sobrevivência de novo. E eu tô no mundo 100% com conquistas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial. É lógico assim. Use com moderação. É muito maluco como que o Minecraft Bedrock permite umas coisas muito malucas. Um grande abraço e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto